Neste sábado, Lucas Sanseverino e Abel Freitas te esperam no Manhã na Band, a partir das 10 horas da manhã. Os destaques do programa, eles contam pra gente. Boa noite, Rose. Boa noite, Otávio. Boa noite pra você, ligadinho aí no Band Cidade Segunda Edição. Neste sábado, a gente tem uma presença ilustre no programa, Abel Freitas. Xuxa vai estar aqui com a gente apresentando o programa. Olha que chique. Tem também duas receitas. Uma de pão de queijo na frigideira deliciosa. E aqui na Cozinha ao Vivo, a gente vai ensinar você a fazer uma pizza. Dica de saúde, de moda, beleza. Claro que tem informação, tudo isso com a sua participação ao vivo. Sábado, então, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente espera por você. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau. E logo depois, a partir de 10 para 7 da noite, o Band Entrevista deste sábado conversa com o Joel de Oliveira Júnior, que atua na área de tecnologia. Ele mostra as novidades do mercado tecnológico que buscam reduzir a taxa de mortalidade de crianças em tratamento contra o câncer. O programa pega carona no Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, criado para alertar a sociedade sobre a descoberta precoce da doença e os tratamentos disponíveis para salvar vidas e humanizar ainda mais esse processo delicado. Quem comanda o Band Entrevista deste sábado é a Solange Moraes e o Israel Goldenstein. Hoje é dia da consciência negra, né? É uma data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais nomes da luta pelo fim da escravidão no país. Mais de 300 anos depois, o movimento negro segue com outras bandeiras, entre elas a representatividade na sociedade brasileira e o fim do racismo estrutural. E um dos caminhos para as mudanças está na política. Na Câmara de Taubaté, a causa do movimento negro ganhará uma nova aliada. A partir de 2021, a vereadora Adalgisa Américo será empossada em um mandato coletivo. A minha família é muito grande e tenho vários irmãos. Então, eu sou quem eu sou hoje em dia porque eu tive alguém que tivesse um olhar por mim. Então, a minha primeira formação foi por uma bolsa de estudo. Então, foi aí que começou as oportunidades. Então, eu vejo que a partir do momento que você tem uma mulher preta que saiu da periferia e mostrava a população preta que se faz necessário ter alguém ali como espelho e que as coisas podem ser diferentes, eu acho que eu já plantei uma semente ali. Antes de entrar na vida política, Adalgisa também atuou como atriz e por seis anos interpretou uma personagem bem simbólica para a cultura de Taubaté, a tia Anastácia do Sítio do Picapau Amarelo. A experiência com a arte ajuda a mostrar a importância do negro na cultura brasileira. O próprio Monteiro Lobato dizia nas obras dele que a tia Anastácia e o tio Barnabé são os folclores ambulantes. Então, ter uma representatividade como dois pretos velhos na obra de Monteiro Lobato e trazer essa força para a população, porque nada mais é do que os personagens conhecidos nacionalmente. Então, é uma bagagem muito forte, né? Eu que nasci no meio de uma cultura popular, ter essa personagem como voz de fala é grandioso demais. Nas eleições municipais deste ano, o número de candidatos declarados como pretos e pardos em todo o Brasil superou o de brancos com 49,9% frente aos 48,1% dos candidatos que se autodeclararam brancos nos pedidos de registro de candidatura para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Para Nunes Coelho, que assume a partir de janeiro de 2021 o terceiro mandato na Câmara de Taubaté, esse aumento na participação é importante. Cada um tem que acreditar no seu potencial, na sua capacidade e buscar o seu espaço, né? O espaço tem. Nunca me desvalorizei, nunca me apequinei pela minha cor, pela minha capacidade. Eu não tive a oportunidade de estudar quando eu era criança. Eu terminei agora a minha faculdade este ano com 58 anos, né? Eu vejo por esse lado, né? Eu acho que o ser humano tem que acreditar nele, tem potencial. Eu acho que está vendo essa visão e estão buscando o seu espaço, né? Pouco mais de 32% dos prefeitos eleitos em primeiro turno nas eleições de 2020 são negros. O número, apesar de pequeno, é bastante expressivo quando comparado a 2016, quando os prefeitos negros somaram 29,2%. Para esse professor, o avanço mostra uma luta que é histórica. Como majoritariamente a população pobre é negra, ainda há uma associação da incompetência, da dificuldade, de tendências marginais, o que é fruto do preconceito mesmo, né? E que não tem nada a ver, propriamente dito, com as condições de um negro representar e representar bem politicamente o seu povo. Outro avanço das eleições municipais deste ano na luta contra a desigualdade racial foi a determinação do Tribunal Superior Eleitoral para que os recursos do fundo partidário e eleitoral fossem destinados de maneira proporcional às campanhas de candidatos negros. É impactante e precisa ser impactante e deixará de ser impactante quando a nossa sociedade encontrar o equilíbrio necessário e perceber que existe, sim, a raça humana e todos nós merecemos a mesma dignidade e decididamente todos nós devemos ter o mesmo espaço na sociedade, na política e em todos os outros setores. E olha só essa história. Uma família que vive na zona rural de Pindamoyangaba acionou a Polícia Militar Ambiental após perceber que ao invés de ter adotado um animal doméstico, tinha levado para casa, na verdade, um animal selvagem. Essa fofura que aparece nas imagens é um cachorro do mato. Os moradores relataram que ele foi encontrado abandonado, ainda filhote. Eles decidiram levar o animal para casa, mas após três meses perceberam que ele apresentava um comportamento estranho e decidiram chamar a polícia quando descobriram a verdadeira identidade do bichinho. Olha só, o cachorro do mato foi levado para uma área de soltura e passa por um processo de readaptação monitorada. E no mês passado, o Banco de Cidade mostrou uma apreensão da Polícia Militar Ambiental em São José dos Campos. Na época, os policiais localizaram diversos animais que eram mantidos em cativeiro de maneira ilegal numa casa no Jardim América. Entre as espécies apreendidas, nove ovos de jabuti que eram mantidos numa espécie de incubador improvisada. Hoje, a Polícia Ambiental mandou para a gente esse vídeo aí que mostra o registro do milagre da natureza. As tartaruguinhas começaram a nascer. Veja só, desta vez, com certeza, esses filhotinhos vão ter um destino muito melhor enquanto eles seguem num local adequado. E assim a gente encerra o Banco de Cidade. Desta sexta-feira, você fica agora com as notícias do Jornal da Band, que traz os principais fatos do Brasil e do mundo de hoje. E 10h45 da noite, tem o Música na Band, que hoje traz o show da dupla Rick e Rene. Bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho